Você quer saber quando será publicado o próximo edital do concurso TRT-RJ com oportunidade para os cargos de técnico e analista de judiciário? Meu nome é Guilherme Machado, eu sou servidor público e também autor do blog Quero Passar em Concurso. E nesse vídeo eu vou passar para você uma informação confiável sobre a previsão de publicação do próximo edital. Outra coisa, eu vou te indicar uma página onde você vai poder encontrar a situação atualizada de todos os concursos TRT das 24 regiões. E no final do vídeo eu vou revelar para você quais foram os cursos online campeões de aprovação do último concurso TRT-RJ. Mas antes de começar eu já te peço, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal. Outra coisa, gostou do vídeo? Clica no joinha, dá um like, que para você isso é um ato simples, um ato rápido, mas para a equipe aqui do canal isso é muito importante. Então vamos lá, vamos começar. Olha só, para saber quando será publicado o edital do próximo concurso TRT-RJ, antes eu preciso voltar rapidinho lá no último concurso TRT-RJ para pegar algumas informações que são importantes. Então vamos lá. Eu estou aqui na página do Instituto AOCP, que foi a banca organizadora responsável pelo último concurso. Então eu estou aqui, o edital, concurso TRT-RJ 1 de 2018, TRT da primeira região. Vamos lá. O último edital foi publicado no dia 19 de 3 de 2018. Abrindo esse edital, a gente vai ver aqui logo no começo, que está escrito aqui, o prazo de validade será de dois anos, a contar da data de homologação. Então agora eu preciso saber quando foi homologado esse último concurso. Estou aqui com o diário da União aberto, esse diário foi publicado no dia 24 de 10 de 2018, e aqui está a resolução administrativa número 40, em que o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região resolve homologar o resultado final do concurso. Ou seja, o último concurso TRT-RJ para os cargos de técnica analista foi homologado no dia 24 de 10 de 2018, e é a partir dessa data que começa a contar o prazo de validade inicial, que é de dois anos, beleza? Essa informação é importante para saber qual a previsão de publicação do próximo edital, e é isso que eu vou te falar a partir de agora. Mas antes, olha só, se você quer saber mais informações sobre o último concurso TRT-RJ, como cargos, especialidades, remuneração e número de vagas, é fácil. É só você conferir aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link que eu vou deixar para você baixar o edital do último concurso em formato PDF, beleza? É só entrar lá e baixar. Agora, vamos saber, então, qual a previsão de publicação do próximo edital do concurso TRT-RJ. Vamos lá. Como eu disse, o último concurso TRT-RJ foi homologado no dia 24 de 10 de 2018, e o prazo de validade desse concurso inicial é de dois anos. Então, com o primeiro vencimento, a contada a data de homologação, esse concurso vence-se em 24 de 10 de 2020, só que esse concurso é prorrogado por mais dois anos. E, geralmente, todos os TRTs prorrogam o prazo de validade dos concursos. Então, o prazo de validade final do concurso TRT-RJ, considerando a prorrogação, é 24 de 10 de 2022. Então, qual que é a previsão de publicação do próximo edital, do próximo concurso TRT-RJ? Somente a partir de 2022. Qualquer informação que vai ser antes disso é mera especulação, porque o concurso vence no final de 2022. Então, a tendência é que o TRT-RJ publica um novo edital no decorrer de 2022, mais para o final do ano, porque o concurso vence em outubro, ou no início de 2023, beleza? Agora, a boa notícia é que você tem até 2022, para poder fazer uma preparação de alto nível, para poder chegar lá com grandes chances de ser aprovado no concurso TRT-RJ. Agora, como fazer essa preparação de alto nível? Eu vou te dar uma dica agora muito legal, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para a sua aprovação. Não sai daí, fica comigo que vai ser bem rapidinho. Olha só, vou te dar uma dica bem rápida agora, que eu tenho certeza que vai ser o grande diferencial para você ser aprovado e nomeado no próximo concurso TRT-RJ. Qual dica que é essa? É que você comece imediatamente uma preparação de alto nível. Como é que você consegue essa preparação estudando pelo melhor material, pelos melhores cursos do mercado voltados para a TRT? Quais cursos são esses? São dois. Vou te mostrar agora quais foram os dois cursos online, que foram campeões da aprovação no último concurso TRT-RJ, e por isso são os mais indicados para você se preparar para o próximo concurso. Vamos lá. Qual que é o primeiro curso? Grande curso online. O grande curso online oferece cursos em PDF e em videoaulas. Agora vamos saber quais são os resultados deles no último concurso. Olha só, no último concurso TRT-RJ, o grande curso online adquiriu o seguinte número. 15,5% dos aprovados nesse concurso foram alunos do grande curso online. Ou seja, dos milhares de inscritos, uma parte só foi aprovada, e dessa parte, 15,5% estudaram o grande curso online. Números realmente impressionantes. Você quer conhecer os cursos do grande curso online voltados para o próximo concurso TRT-RJ, e começar imediatamente no repasso de alto nível? Confere aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link que eu vou deixar para você ter acesso direto aos cursos do grande curso online voltados para o próximo concurso TRT-RJ, beleza? Agora vamos saber, que eu vou te falar rapidinho qual foi o segundo curso campeão de aprovação no último concurso. Vamos lá. Segundo curso campeão de aprovação no último concurso TRT-RJ. Estratégia concurso. Estratégia também oferece cursos online, em PDF e videoaulas. Agora eu estou aqui na página de estratégia e vou te mostrar rapidinho os resultados que eles alcançaram no último concurso TRT-RJ. Olha só, o concurso TRT-RJ, cargo de analista judiciário, área judiciária, um dos mais concorridos. Dos 100 primeiros aprovados, 45 foram alunos de estratégia concursos. Outro cargo muito concorrido, que é o de técnico judiciário, área administrativa, que ele já tem no nível médio. Dos 100 primeiros aprovados, 43 foram alunos de estratégia concursos. Ou seja, números impressionantes. Os caras realmente foram fodas no último concurso TRT-RJ. Você quer começar a partir de agora, uma preparação de alto nível, próximo concurso, concurso campeão de aprovação como estratégia? Confere aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link que eu vou deixar para você ter acesso direto aos cursos do estratégia voltados para o concurso TRT, para o próximo concurso TRT-RJ. Entendeu? Só conferir na descrição. Agora não sai daí que eu vou te falar, vou te indicar uma página onde você vai ter acesso a situação atualizada e a previsão de publicação digital de todos os concursos TRT das 24 regiões. Para finalizar, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você acessar a página lá do blog Quero Passar em Concursos, com a situação atualizada dos concursos TRT das 24 regiões. Nessa página você vai ter acesso a informações confiáveis sobre a previsão de publicação digital de cada um dos concursos TRT. Beleza? Só conferir o link aqui embaixo na descrição. Então é isso, vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. Ah, outra coisa, eu quero que você me diga, você está estudando só para o concurso TRT-RJ ou também vai prestar outro concurso TRT? Você quer que eu dava outro vídeo falando sobre a previsão de algum outro concurso TRT? Deixe um comentário aqui embaixo, beleza? Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Não esquece, clica no joinha, dá um like. Então é isso, um abraço, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri